Um forte abraço para o meu amigo Gessé e o meu amigo Luciano Retro Digital, beleza? Curta o vídeo aí galera, obrigatão, até a próxima. Aí galera, esse é o único vídeo que eu gravei aqui, em breve eu cortei mais vídeo para vocês, curtirem aí, beleza? Um forte abraço para todos os inscritos no meu canal, se você não é inscrito, deixe seu like e se inscreva, beleza? Na minha casa ele não vai querer carregar mais não, dessas aí, porra, para botar um retrato, não tirou em firma a cara, tinha ali em Vicente um forte, para botar, tirar uma foto e botar lá na casa aí do meu irmão e pai, para me ajudar, me ajudar, tu caramba, tu tem quatro salários de casa, e eu só tenho um, dá para tudo, porque esse salário ainda sobra, não tem empréstimo, e desse povo não tem empréstimo, e passa lá dentro de cá e vai chorando, vai passar para o Guazeiro, vai passar para aquela, para aquela, para aquela, não sei da onde, para o lado da Gatinga, vai ficar empréstimo, vai ficar empréstimo, a pessoa tendo, não chora e derrota, ou ele vai ficar aqui, ou? Nem conta para o bulaque, nem chore, para a tua casa, né? É, ele vai entrar aqui logo. Cada uma vez que a pessoa chorar, ela vai patear, hein? Tendo, né rapaz? E ele só, tem dois salários, ele só, e a mulher tem dois, que ela, que ela, que ela, era, 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 professora e cobria o buraco da luta. Por que ela não fez o salário? Salário professora é salário alto, é salário mesmo que nem o meu, não. O professor ganha mal. E bota roçado, vende o saco de fava, o saco de feijão, agora o pão do milho, milho, macaxeira, agora está botando mandioca de moivo, vende a macaxeira, e eu não choro e derrota, e eu, graças a Deus, eu nem conto para pular, nem choro e derrota. Porque eu chorar, e o meu vai patear, aí ó. Eu não, não gosto de pular, nem gosto de chorar, eu ainda não, eu não tenho, eu não choro, eu não choro. Eu me lixo. Tá acabado, rapaz. A venda do caliste tá acabada, deixa eu ver que a mulher acabou. Inclusive, manda a bexiga, não pode se pular, a casa de tete é aqui, ó. Ele não ia sair, não. Agora tu vem aí, ando tu ir, senão ele vai passar carão, e eu quero dizer um bocado de coisa na cara dele. Me perguntou. Ué, ué, ué. Já perguntou, já? O pessoal anda me caçando, parece. Agora, agora só pra mim, ele vai dizer muita coisa, e eu, porra, ele não deve vir. E ele chegou, e falou assim, pô, eu vou falar. Eu deixei ele, hein? Eu disse que viu, e eu vim passando na moto, só sei onde. Ah, tem gente se esconder, não. Ele conhece Bill, não é? Isso aqui é Will, né? Você é... Aze da coisinha. Aze da coisinha. Forrada da anúncia, deixou as casas, hein? Por outro dom. Eita, forrada danada. Por outro dom. Isso aí, linda. O que é que é a menina de Maricê? É. Esse menino. É o... Matheus. Matheus. Melhor vai ter. A porta? É. Não, seu menino. Mas ele vai abrir. Tu não vai sair, né? Vou não. Vai não? Isso aí é o quê? É? Isso aí é o quê? O chifre. Nunca vi esse quadrado, não. Esse chifre daqui é... Aquele chifre do X. Aquele da China. Eu nunca vi esse quadrado de chifre, não. É de chifre. Nessa idade, nunca vi esse quadrado. Pra mim, não. É o chifre. É o chifre doce, ele. Mas isso é onde, hein? Eu não acho que ele vem safando bem, porque ele tá... ...alegado lá, hein? ...alegado lá. O que é isso, hein? Eu não tô sentindo a porra essa minha última vez agora. A última não. A segunda. Tem uma alegada lá, isso aqui. Tem uma alegada lá que eu já sabe o que foi do cara. O que é isso? Tem uma alegada lá. Eu tô aí pra ver se ele botou o cara pra botar. Pra ver se ele sabe o que é o que é. Isso aí. É. Botou. Olha que cor. Ô, manê! Corre. Eu tava no meio quanto. Em cima e embaixo. O que é isso? Desgraçado, eu tô preso mais baixo que ele. Mas eu tô mandando o cara botar. Tá sério? Botou mais baixo. Botou mais baixo e ele buscou o outro. O piso foi a mesma coisa. Tá vendo? que a duvê que ele faz esse lucro, ele está a sério ele quer fazer o orçamento é porra, é é um dia ele fazia de tudo e não vai né que a duvê já tem o caralho eu chamo quem vai botar que eu não vou dar orçamento mais você quer saber só o que o preço só o cara para não ficar parado que não é porra, bota o preço aí embaixo que eu não vou dar ou não eu vou pegar o bolestando aqui vou a gente sempre ar aqui ó troca cola se você quer ele pegar o bolestando aqui quer dar uma laparada nele que é o ba batu ele acaba não bevendo uma duva e essa duva já está se afirando O que é? O que é? O que é que ele está devendo a tua, hein? Só que ele está devendo a tua, hein? O que é que aconteceu, hein? Estava tudo bem daquela vez? Está ainda, mas eu só quero receber a minha dica. Achei! Eita, vale! Bonito papo daquele jeito, né? Veiato, né? Cuidado de macapá. É todo cheio de gira, ele. É policial, é policial. O que é que a gente fez? Trabalha que não fosse, né? São nojenta de turistas. Nossa! O que é que a gente fez? É o que a gente fez. A vida é para vender, não é para arrendar, porque a gente tem uma lembora. A vida é para vender, não é para vender, não é para vender, não é para vender. A vida é para vender.